Bom rapaziada, vocês me pedem muito pra analisar animes aqui no canal, então eu trouxe Fullmetal Alchemist Brotherhood, que é provavelmente o anime com o roteiro mais inteligente e filosófico que existe por aí. Hoje nós vamos analisar a verdade do anime e vamos ligar a filosofia de lá, com a nossa filosofia e com coisas que nós sabemos hoje em dia. E é claro que vão ter spoilers do anime, então se você não assistiu, assista. O anime já começa do jeito mais absurdo possível, com dois irmãos perdendo sua mãe, o Eddie e o Alphonse. Só que eles não superam esse luto e tentam reviver a mãe deles, fazendo uma técnica proibida de alquimia. A alquimia nesse universo funciona como uma forma de magia, onde um material pode ser transmutado em outro, de acordo com a lei da troca equivalente. E é com base nessa lei que o Eddie, o principal, persuade o seu irmão mais novo pros dois fazerem uma transmutação humana. Uma técnica que promete trazer humanos de volta à vida, com o objetivo de reviver sua mãe. Então ele pega todos os componentes químicos que compõem um ser humano e tenta fazer uma troca equivalente com a natureza. Afinal, faz sentido. Se a gente pegar todos os ingredientes de um bolo e misturar, tudo sai um bolo. Certo? É, infelizmente existe uma receita a se seguir. E com os humanos não é tão diferente. Os dois irmãos pularam a receita de se fazer humano e isso custou caro pra eles. Mas qual seria a receita humana? Além de toda a organização que temos que ter com os materiais químicos, é necessário também um ingrediente indispensável, que é o tempo. Após eles fazerem isso, os dois são levados pro Portão da Verdade, uma espécie de dimensão onde mora um deus que pune os humanos que tentam fazer coisas que vão contra a natureza ou tentam quebrar as leis do universo. Só que nesse primeiro momento, a gente só vê o Eddie e o Corpo da Verdade, que tem umas falas mais incríveis de todos os tempos. Eu sou a existência que vocês chamam de um mundo. Também sou chamado de universo, ou de Deus, ou de verdade, ou de tudo, ou ainda de um. E mais, eu sou você. Aqui, a Verdade diz pro Eddie que ele tava no caminho certo e que ele tava certo, só que havia alguma coisa na teoria da transmutação humana que tava faltando. Porém, só pela confirmação de que pouco estava certo, a Verdade cobrou a perna dele, além da alma do seu irmão Alphonse. Mais tarde, pra recuperar só a alma do seu irmão, ele dá o braço em troca, o que faz o irmão dele ficar com um corpo desumano durante a série toda, em uma armadura que, por sorte, ele tinha ali. Eu não sei vocês, mas essa história toda de verdade me lembra Platão, e quem mais poderia ser, não é mesmo? Platão, desde os tempos antigos, fala sobre a verdade que está em Fullmetal Alchemist, uma verdade que tá no mundo das ideias e não no nosso mundo material, assim como a verdade no anime, que se encontra em uma dimensão que é o espelho da alma daquele que está lá. Mas não há nenhum material além do aparente conhecimento do portão da verdade naquela dimensão. Existe uma crença de que a verdade é eterna e imutável, mas se ela é eterna e imutável, nada do que é passageiro, mutável, é real. Portanto, o mundo sensível, ou seja, o nosso mundo, onde existe o tempo e as coisas que quebram, e toda a entropia, aqui, nada pode ser real e verdadeiro. Tudo onde estamos é falso. Tudo no nosso mundo é apenas opinião. Enquanto a verdade está em um lugar onde o tempo não alcança, onde as coisas são eternas e duradouras. Uma espécie de dimensão fora do nosso universo. Em contraponto com as ideias de Platão, nós temos o panteísmo, uma doutrina filosófica que diz que o mundo sensível também é a verdade. E o que parece, a verdade de Fullmetal une as ideias de Platão com o panteísmo, porque a verdade fala que é tudo e todas as coisas, que existem, inclusive aquele que está à sua frente. E assim, ela é eterna e imutável, ao mesmo tempo que sensível, efêmero e mutável. Pois, ao assumir que ela é também o nosso universo, ela assume que o tempo passa e o desgaste acontece. Portanto, ela é eterna e imutável, e também sensível e mutável. E isso faz com que a verdade seja provavelmente um dos personagens mais complexos de Fullmetal Alchemist, ou talvez até de todo o universo dos animes, porque une de forma excepcional dois conceitos que são distintos, e que eu espero que eu tenha explicado bem pra vocês. O que a gente pode ver, na verdade, é que existem leis que não podem ser quebradas nesse universo de Fullmetal. Uma prova disso é que em uma cena nós vemos o corpo do Alfonso já envelhecido mesmo na dimensão da verdade, ou seja, ali o tempo também passa, mas apenas a verdade, então, não é afetada. E isso faz com que, novamente, a verdade seja eterna e imutável, ao mesmo tempo em que ela está dentro de uma dimensão onde o tempo também pode passar. E aí vem a minha dúvida. A verdade, então, está fora ou dentro da nossa dimensão? Ela estaria, como disse Platão, em um mundo superior, o mundo das ideias, ou como disse Aristóteles quando afirmou que não existe uma separação dos mundos, mas apenas um mundo. Eu posso estar enganado sobre isso de Aristóteles, tá? Se a verdade se guarda fora do nosso universo mutável, então ela poderia ser algo eterno fora de nós, e dentro dela poderia ou deveria morar todos os conceitos. E com isso nós teríamos uma verdade pra cada conceito. Ou seja, o que aconteceria não é que durante os tempos nós mudamos os conceitos, mas que com o passar do tempo distorcemos os conceitos, acreditando que eles são coisas das quais eles não são. Agora, talvez, essa verdade não exista fora do universo como um ser metafísico. E se ela não existir, então quer dizer que os conceitos são dependentes do tempo e do espaço onde estamos inseridos, e não de uma verdade una e imutável. Com isso, a teoria das ideias de Platão talvez esteja errada, e nem tudo o que imaginamos pode existir ou precisa existir em algum tempo ou espaço. Agora, temos que fazer duas distinções. A primeira diz respeito à verdade como ser metafísico, como apresentada em Fullmetal. E a segunda é a verdade como confirmação da realidade. Se a verdade for vista como um ser metafísico e existir como esse ser, então podemos chamar ela de Deus. Mas, se a verdade for uma mera confirmação da realidade, então ela é o discurso que diz como as coisas são ou como as coisas foram. A mera descrição da realidade seria vista como a verdade, como a fenomenologia, por exemplo. Muito diferente dela como um ser metafísico que explica os conceitos. Mas a verdade, como conhecemos atualmente, tem mais a ver com a segunda opção. Tem relação com a nossa linguagem à medida em que, para sabermos se o discurso está certo, é necessário averiguar o mundo dos sentidos, ou seja, o mundo efêmero e imutável. Esse papo todo me lembrou da ciência, que também tem um papel bem importante em Fullmetal. Porque no meio do anime rola uma discussão entre ciência, religião, milagre e ações palpáveis. Isso acontece em um episódio onde os irmãos Elric visitam uma cidade onde um alquimista engana o povo, fazendo-os acreditar que ele faz milagre, sendo que ele só faz alquimia com uma pedra filosofal. Nesse episódio, o Edward discute com uma moça que está rezando para um deus chamado Leto. Acreditar em Deus é viver todos os dias com um coração cheio de gratidão e esperança. Essa é uma mensagem bonita e que diz muito sobre a fé das pessoas, mas não é necessário acreditar em Deus para viver com gratidão e esperança. Depois disso, o Edward fala todas as substâncias que compõem o corpo de um ser humano adulto, e nisso ele fala sobre ciência versus fé. Nosso objetivo é decifrar todos os princípios e leis que regem esse universo. Buscamos a verdade. Ironicamente, apesar de não acreditarmos em Deus, somos nós, alquimistas, que em alguns aspectos estamos mais próximos de Deus. Aqui o Edward fala como se a verdade fosse um ser metafísico. Na verdade, ele sabe que é, porque ele viu com os próprios olhos e deu um preço bem alto por isso. A questão aqui é que ele faz uma comparação entre os cientistas e os religiosos, dizendo que apesar dos religiosos orarem, os cientistas estão mais próximos da verdade porque investigam, descrevem e manipulam a natureza. Isso me lembrou um livro de Stephen Hawking, onde ele disse que o objeto da ciência é encontrar uma teoria geral que explique todas as causas, como a relatividade geral de Einstein. E eu sei que com orações, palavras, fé e milagres, os religiosos podem se sentir próximos de Deus, mas são os cientistas que investigam e analisam a realidade à sua volta. Se a realidade for Deus, então os cientistas estão mais próximos de o compreender do que os religiosos, que o fazem por meio das orações, cultos e palavras. E é aqui que o Fullmetal critica as religiões, fazendo com que a discussão sobre quem está mais próximo da verdade se expanda. No final desse episódio, dá tudo errado, e a menina descobre que o deus dela é um falso deus, ela vem pedir a pedra filosofal pra usar a ciência quando perde a fé, mas infelizmente não dá. E é pedindo ajuda, perguntando no que ela pode se agarrar, que Edward Elric diz as coisas mais sábias que poderia ter dito naquele momento. É verdade que no universo de Fullmetal, são os alquimistas que estão mais próximos da verdade, manipulando as leis, usando a troca equivalente. Mas a que custo? Sendo que os que mais chegaram próximo à verdade, são os que mais tiveram que sacrificar algo. Talvez, então, o objetivo de viver não seja chegar na verdade. E com isso, pulamos pro final do anime, onde o Edward manda essa aqui. Isso porque as pessoas não conseguem obter nada, sem sacrificar alguma coisa. Mas, quando elas superam as dificuldades, e conseguem o que querem, as pessoas conquistam um coração forte, que não perde pra nada. Mais uma vez, esse final deixa claro a filosofia da autora sobre a troca equivalente. É interessante ver o quanto isso é algo que realmente está enraizado no anime inteiro, do começo ao fim. Mas, não é verdade que as pessoas aprendem lições somente quando sentem alguma dor. Na verdade, é possível aprender sem dor, caso você seja alguém racional. Como eu explico em quase todos os meus vídeos anteriores. E como ser racional, você pergunta. De que outro modo seria se não observando a realidade à nossa volta? E com isso, eu encerro esse vídeo. Com um pouco sobre a verdade, fé, ciência e religião. Deixa o like, deixa o comentário. Fiquem bem e tchau! Amulet R